Wow Brain Tô de skate entrando em ação E ainda tenho Brain Brain O que é que se vai fazer? Johnny Test Johnny Test É um garoto chamado Johnny Test O que é que se vai fazer? Johnny Test É um garoto chamado Johnny Test É um garoto chamado Johnny Test Johnny Test Johnny Test Episódio de hoje Johnny Raio X Versão Brasileira Não, eu não posso entrar É horrível demais O que é tão horrível? Eu não acredito que o professor está forçando a gente A ir à biblioteca para retirar os livros Johnny, a biblioteca não machuca ninguém Não sou cachorro O que é que você falou? Esses livros estão cheios de conhecimento E conhecimento é poder Não, ter visão de raio-x é que é poder Algum livro vai me dar visão de raio-x? Não, mas ler livros deixa você esperto E se você é esperto, consegue um bom emprego E um bom emprego significa muito dinheiro Significa ficar rico Significa se estabelecer na vida E isso é poder, meu amigo Eu parei de ouvir na parte do ler livros E eu só preciso de uma coisa para me estabelecer na vida E com certeza ela não está na biblioteca É? E onde está? Johnny, não temos o dia todo Não me apressa Cereais Só preciso do boneco amarelo da edição limitada do piloto de ação Speed Marco Colecione os quatro E minha vida vai estar completa É o que precisa para ter a vida estabelecida Mas você tem dúzias deles Dúzias do vermelho, do azul e do verde Mas eu ainda não tenho nenhum amarelo E eu preciso colecionar os quatro Então não se importa de ler o verso das caixas de cereais? O que eu não aguento é ler aqueles livros velhos da biblioteca Johnny! Eu só tenho uma chance aqui, pai Por que não coloca seus óculos de raio-x para poder ver dentro das caixas? Ah sim, essa coisa não existe Então pega logo uma caixa Anda logo, abra a caixa Não! Preciso que façam óculos de raio-x para mim Pensem no bem que vão fazer para toda a humanidade Um instrumento que permita que o médico olhe dentro do corpo para diagnosticar doenças Que ajude o bombeiro a ver o perigo escondido E ajude os garotos frustrados a olhar dentro das caixas de cereal Já consideramos isso no passado Mas a tecnologia requer penetrar no cérebro e anexar micro-sensores ao nervo óptico O que pode dar muito errado Errado como? Ou você vai ver através de paredes O que vai prejudicar seus olhos e vai ter que usar óculos Ou sua cabeça vai explodir Ah, isso é ruína Muito ruim Você diria estar na biblioteca pegando livros que vão te ajudar a se estabelecer na vida Vamos para os óculos de raio-x Agora fique quietinho Não vai doer pouco Isso vai doer muito Viva! Eu tenho óculos de raio-x Nossa, Johnny, eu nunca vi você lendo com tanta vontade Ai, queridos óculos, eu amo tanto vocês Johnny, você foi à biblioteca ler os livros que recomendei para você? Ah, eu odeio a biblioteca Odeio a biblioteca? Johnny, conhecimento é poder Blá, 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 eu descobri um poder que é muito melhor Impossível! O conhecimento que a gente ganha nos livros é o que nos faz humanos Sem ele não seríamos nada além de topeiras tateando no escuro Eu voltei E pronto para roubar a fonte de poder dos habitantes da Terra Livros Já que conhecimento é poder Nós vamos roubar todos os livros de Porto Belly e depois do mundo Os humanos vão ficar burros E nós vamos ser tão sabidos e poderosos Que teremos o comando Mas, chefe, e se o Johnny se intrometer? Eu tenho um plano e não teremos sequer que subir a superfície Nós topeiras seremos gênios Não como um livro, seu idiota Jogos Galaxe Eu não acredito no que eu tô vendo Aquela moça tá levando um Z-Box 360 de 200 gigas na bolsa de compras É uma coisinha linda Ok, agora que você já se divertiu com seus óculos, não está na hora da gente voltar à biblioteca? Não Agora que eu tenho visão de raio-x, decidi que já estou estabelecido na vida Tá legal, deixa eu tentar novamente porque eu te amo Ler livros, ter um bom emprego, dinheiro, vida estabelecida, óculos de visão de raio-x fazem isso? Responde Rap, de quanto eu preciso pra ser estabelecido na vida? Deixa eu ver Se você investisse sabiamente, se casasse apenas uma vez, se morasse num bom bairro e tivesse 2.3 filhos 2.3 filhos parece legal Precisaria de aproximadamente 843 mil dólares Ah, e como ele consegue isso? Bom, ele pode ler livros, estudar muito, arrumar um bom emprego e ganhar Ah, que mais? Pode ganhar num programa de jogos Ok, Johnny Tess, é hora de jogar... A mala de 843 mil dólares Tá bom, foi uma pergunta idiota Nós colocamos 50 bombas em depressões embaixo da biblioteca de porta e pele Quando elas tentam marem, os livros serão sugados para o subterrâneo E cairão nas nossas mãos futuramente poderosas Em 5 minutos, os livros serão nossos E agora eu vou escrever uma carta de alerta para as autoridades Você vai contar pra eles o que estamos fazendo? Eu quero deixar os humanos bovos, mas não quero machucar ninguém Nós somos toupeiras, não monstros Meninas, precisamos de ajuda De raro, rei toupeira, ou rei do povo toupeira, ou sei lá o que vai roubar a biblioteca Por acaso não tem nada que possa nos ajudar a localizar bombas subterrâneas, vocês têm? Vocês não têm equipamento de detecção de bombas? Não... Luta de detectores de bombas! Nós somos idiotas Aí, ajuda a gente ou vamos perder o emprego Sim, nós podemos ajudar com uma coisa, mas só o Johnny pode usar E onde ele está? Ok, Johnny Teste Uma dessas malas contém nada menos que oitocentos e quarenta e três mil dólares A outra contém trinta e nove centavos E mais uma com um angusto raivoso Agora tenha muita calma, Johnny Pense direitinho E escolha a mala com oitocentos e quarenta e três mil dólares Número três, resposta final Não vou telefonar pra nenhum amigo, nem pra nenhum cachorro, nem nada Número três Então, vamos abrir o número três Logo após o nosso comercial Johnny, precisamos que nos ajude a salvar os livros Mas eu estou ocupado aqui Zihar está planejando roubar a biblioteca de Pork Belly A biblioteca inteira E o problema é... Johnny, o problema é que todos os livros de Pork Belly vão desaparecer para sempre E sem livros, Johnny, nós não teremos nenhum registro da história humana, da arte, da literatura, nenhuma crônica do empenho humano Olha, realmente eu odeio ler, então isso vai ter que esperar até eu acabar de trapacear, quer dizer, jogar Mas não há tempo, a bomba está programada para detonar em um minuto Biblioteca de Pork Belly Duque, está usando esse disfarce aí por quê? Não é importante O que é mesmo importante é ajudar a humanidade a preservar a coisa mais importante que precisamos para sobreviver depois do bife e das roupas E essa coisa é o livro E voltamos em 3, 2, 1 Estamos de volta Johnny Teste escolheu a mala número 3 e... Ele foi bom E isso significa que ele foi desclassificado Ah! Que espista minha perna! Tô tão orgulhoso de você Não fala comigo Em poucos segundos, os livros serão nossos Eu já posso sentir todo aquele poderoso conhecimento preenchendo meu cérebro Formiga! É sério, está mesmo formigando Vai, vai, vai! Tem uma ali Desarmado Tem outra aqui Ótimo! Eu vou comandar o mundo Ali Aqui Aqui Conseguimos! A biblioteca está salva Faltando apenas 3 segundos Peraí, tem apenas... 49 bombas aqui Tem mais uma bomba, hein? Onde estão os livros? O que aconteceu com os meus livros? Ai, isso dói a beça Parar com a frescura aí Pare você, eu ia me tornar um Jamie O conhecimento é poder Vem cá, se eu te arrumar os livros, você se acalma Eu não tenho cartão de biblioteca Você pode ir comigo e usar o meu Até porque tem um monte de livros que eu preciso retirar Pode me arrumar um óculos que diminua a luminosidade Você sabe que é muito claro lá em cima Essa biblioteca realmente é incrível Eu peguei o livro do Harry Redlock 345 modos de preparar o solo E este livro sobre dominação do mundo E eu peguei os livros pros meus projetos Tá usando de novo seus óculos de visão de raio-x? Não, esses são óculos de leitura Os de raio-x prejudicaram minha visão Vai recuperar daqui a um mês Conhecimento é poder, sabia? Já sei, já sei! Shhh! A destruição de Johnny X Sempre Eu sei O que vocês fizeram? Não quer as flores primeiro O que foi que vocês fizeram? Tentamos fazer a Lolo virar uma super macaca E deu terrivelmente errado E como vocês vão consertar? Fácil Esse é um trabalho para... O Johnny X e o Super Gal Eu sabia que você ia dizer isso Vão salvar a Lolo e depois voltem aqui Peraí Acho que vamos precisar de novos superpoderes mutantes especiais pra essa missão Tá Aquela macaca gigante está destruindo nossa cidade Alguém pode nos salvar? Eu odeio minha super roupa Fica entrando naquelas partes E aí, Lolo? A gente tem que... Acho que é o momento do Johnny X usar os seus novos poderes mutantes Poderes neurocongelantes cabeça de espaguete já! Cabeça de espaguete? É, eu sonhei com esse nome Agora use seus novos poderes de encolhimento Qual é? Eu tenho poderes de encolhimento? Saem dos seus olhos Aquele garoto esquisito e seu vira-lata naquelas fantasias ridículas salvaram a cidade Eu sou o dono da loja de balas Aceitem esses doces como prova da minha gratidão E eu sou o prefeito e digo que faremos uma passeata em homenagem a ele Eu adoro ser super-herói Eu acho que eu nunca vou tirar essa roupa do corpo Essa cidade precisa de mim, sabe? Cuidado Johnny, a vida de um super-herói é uma grande responsabilidade É, eles têm super-poderes, mas por outro lado levam uma vida horrível de isolamento e solidão Não, o Johnny X leva uma vida com balas grátis e passeatas Ah, o super-cão não tem mais balas Socorro! Socorro! Rápido, super-cão! Minhas irmãs são alarmistas e alguém precisa de socorro! Johnny e super-cão em ação! Socorro, Johnny X! O Prang-son! Ponte partida Calma aí que a gente vai salvar você Poderes da meleca, já! Ah, esse poder mutante é tosco e nojento! Quem liga? Obrigado, Johnny X! Balas pra vocês! Johnny X salva o dia outra vez Socorro! Alguém me ajude! Podemos te dar uma carona? E eu posso te dar umas balas? Ah, peraí! Isso aqui é um vampasso Passas são balas naturais, amigo! Não! Não, nós temos que salvá-lo Estamos todos apaixonados por Johnny X Banco Nacional de Porquemelo Eu nem quero saber! Dia do Johnny X Para salvar nossa cidade mais uma vez Eu declaro hoje o dia do Johnny X e do super-cão! Onde houver perigo ou algum problema Johnny X e o super-cão estarão lá para o bem dos cidadãos de Port Valley 24 horas por dia! Ótimo! E é por isso que eu entrego a você o Relógio Alerta X Para que possamos chamar você a qualquer hora quando estivermos em apuros Agora vamos atirar balas! Já viu que isso é ruim, não viu? Não! Todo mundo adora ter poderes! Tipo poderes de se transportar! E depois de tirar uma sonequinha, porque isso cansa Eu vou usar todos os meus super-poderes para proteger os inocentes das terríveis forças do mal! Tá bem! Eu descanso mais tarde! A ponte está partida! Você tem que adorar a super-força! Agora que salvamos a cidade de novo, vamos jogar videogame! O que a gente faz? Tem alguma coisa aí que sai do meu traseiro? Globo ocular atômico, pé esturbinado e cera de ouvido explosiva! Ah, super-sopro! Obrigado, Johnny X e super-cão! Agora nós vamos jogar videogame! Agora nós vamos jogar videogame! Nós temos que impedir! E esses trens? Se choquem! Ih, Johnny! Me borrei todo! Falando em se borrar... Ah, não briga! Socorro, Johnny X! Socorro! Rendam-se agora, forças do mal! Bom, na verdade, não são as forças do mal. Não consigo abrir esse vidro de manteiga de amendoim. Não! Eu tô cansado! Eu não tiro uma sonequinha há três dias! Não! Vocês tinham razão! Preciso dormir, preciso jogar, preciso ir ao banheiro! Um, dois, três! Bem que a gente avisou! Ah, tá bom! Agora fala o que a gente faz! É fácil! Johnny X e o super-cão precisam ser destruídos! O quê? A cidade não vai ser autossuficiente de novo até todos saberem que Johnny X e o super-cão foram destruídos. É, mas só tem um problema. Nós somos Johnny X e o super-cão! Não tem que ser destruídos de verdade. A cidade é que tem que pensar que foram destruídos. Ah! O chamado! Concordo, Johnny X! Eu, hein? Qual é o problema do sistema ferroviário da cidade? Que diferença faz? Prepare-se pra ser muito, muito, muito destruído! Vamos! Oh, não! O trem atropelou Johnny X e o super-cão! Não vou sobreviver! Sejam fortes, porque juntos vocês podem fazer tudo isso! É como consertar o sistema ferroviário! Esperem! Eu sou o médico! Posso salvá-los! Mas tenho que fazer uma cirurgia aqui! Olha que milagre! A galera melhorou! Chega pra gente no relógio alerta X, se precisar! Viu? Você queria ser um super-herói! Ué! Mas como não ajudar quem precisa de ajuda? Principalmente se tem coisas tipo um meleca de lava! As pessoas têm que se ajudar, Johnny! Blá, blá, blá! Vocês são frias! Vocês têm que ajudar o seu irmão! Tá! E o que quer que a gente faça? Lá em cima no céu são dois meteorórios! Não! São duas bombas nucleares! Não! Sou eu! Cine Storm! E Viviana! E nós viemos do planeta... Ah... Planeta do Mal! As pessoas devem ser mães! São sim! E nós estamos aqui para destruir o seu mundo! Não acredito que convenceram a gente a fazer isso! Ah, socorro, Johnny X e Supercão! Milãs do Mal! Voltem para o planeta de onde vieram! Senão nós vamos ter que lutar até morrer! É, mas vocês dois é quem vão morrer! Olha aqui! Essa doeu, hein? Rápido, Johnny! Use a sua... Gaiola traseiral! Isso vai detê-las! Isso machuca de verdade, tá? Sim, mas é bem divertido! Prepare-se aos poderes de teletransporte e se prepare para morrer! Eles foram exterminados para sempre! Ah, eles sumiram! Cuidado! Bom, Johnny X e o Supercão estão destruídos! E agora é ir ao banheiro e depois jogar videogame! Não nos faça mal! Nós nos rendemos inteiramente e faremos o que vocês disserem! Ótimo! Então queremos que vocês resolvam todas as emergências sozinhos! Não façam coisas idiotas tipo escalar montanhas! Entendi! E me faça um favor, prefeito! Conserte o sistema ferroviário! Se não, nós voltamos a este planeta e destruímos todos vocês! Ah, 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 ah... Ok! Eu tenho que admitir, é muito bom ser só o Johnny de novo! Deixa eu repetir só mais uma vezinha! Vem que nós avisamos! Aqui é Hank Encora com uma reportagem especial! Um trem desgovernado está indo em direção a um prédio em chama cheio de cachorrinhos que está sendo roubado! O quê? Ah, temos que ajudar! Eles é que tem que ajudar! E Johnny X está destruído! Eu tô logo! O trem foi detido a tempo! Os filhotinhos estão salvos! E os ladrões de banco foram detidos! E tudo isso graças a eles! Quem são vocês? Nós somos a Temível Força 4 Mega Mutante! Podemos chamar vocês se precisarmos? Mas não exagera não, tá? Tá, entendi. Sabe que eu adoraria uma super roupa que não entrasse nas minhas partes? Tchau!